Os 6A, fecha os olhos, mokusô. Respira fundo, concentração. Yame, pode abrir. Shomeni, rei. Tenshokotaijin. Sensei, rei. Onegai shimasu. Otagaini, rei. Osu. De pé, kiritsu. Rei. Osu. Oi, galerinha. Tudo bom? Hoje, como vocês podem ver, sem sentar com as luvas, nós iremos treinar kumite, tá bom? Então, especificamente, nós vamos fazer o treinamento de chute uramawashi. Vocês lembram qual que é esse chute? Esse chute é um que nós atingimos o adversário com a sola do nosso pé. Mais especificamente, com a região dos nossos dedos. Mais ou menos do meio do pé pra frente. Esse chute não pode atingir com o calcanhar, que ele é muito perigoso, tá bom? Então, na parte de competição, é a região dos dedos que a gente vai acertar o nosso adversário. Então, vamos lá. Façam o kamai. Vamos começar com a perna que está atrás, tá? Todos os chutes, nós vamos primeiro fazer o quê? Levantar o joelho. Então, trouxe o meu joelho pra frente. Vou fazer a rotação do meu pé de apoio. Vou abrir um pouquinho o meu pé pra poder fazer o círculo, ó. Pra voltar e fazer o chute, tá bom? Então, preparou. Iti. Levantei. Girei. Toco na cabeça. Recuo minha perna. E volto atrás. Mais uma vez. Ni. Sola do pé, volta e cai atrás. San. Bate e volta. Xi. Mais uma. Gol. Aê. Troca a perna. Vamos lá. A perna aqui está atrás, hein? Ura, mão lá. Iti. Ó, o joelho vem pra frente. Reto. Vira lá no final. Ni. Troca as mãos também, tá bom? San. Xi. Mais uma. Gol. Aí. Normalmente, nós usamos a perna de trás pra atacar, certo? Agora, nós vamos usar a perna da frente, que se chama Kizami Ura Mawashi, como se a gente estivesse recebendo um golpe do nosso adversário e a gente está contra-atacando. Beleza? Então, a gente não avança. A gente recebe e a gente faz esse golpe no lugar. Então, vamos lá. Nós só vamos fazer o giro do pé de apoio no lugar, tá? Nós não vamos precisar avançar nada. Preparou? Iti. Ó. Ergui meu joelho. Girei meu quadril. Faço o chute. Recolho e caio. Ni. Sola do pé, hein? Imagina a sola do pé acertando o rosto do seu adversário. San. Xi. Go. Aí, trocou. Mesma coisa. Vamos lá. Iti. Tenta abrir a perna e guia o máximo que você consegue, hein? Por isso que é importante alongar. Ni. Pra quem não sabe, tem alguns vídeos de alongamento que a sensei passou lá atrás, tá? Dá uma pesquisada na nossa playlist. San. Xi. Mais uma. Go. Aí, Yame. Então, nós treinamos o chute Uramawashi, tá bom? Tem que repetir, 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 pra que você se sinta seguro, pra que você possa usar numa luta. Porque não é um chute fácil, não é qualquer um que consegue acertar. Então, pessoal, exige bastante repetição, beleza? Vamos treinar em casa aí, pra quando chegar nos campeonatos, a gente consiga fazer uma boa execução desse chute. Ok? Outro. Tchau. Tchau.